E aí galera, malvadeza na área. Tô aqui curtindo o meu somzinho de mar aqui, nessa onda. Chuá, chuá. Mas é o seguinte galera, eu tô aqui no Adil, servidor brasileiro, que eu me considero em casa. Conheço muita gente aqui, falando onde eu comecei a jogar e tal. E vou matar patos. Alguém já deu tiro em pato? Nem no videogame? Ó, chuva já tá comendo. Bom, eu tô aqui com o Guiri Switch, vamo lá. A roupa do Sniper. E... Vou me camuflar por aqui pra... Ficar invisível. E matar patos. Ó, tem um cara caindo de paraquedas lá longe. Vamo ver se eu consigo... Vamo ver se eu consigo pegar. É... Vamo fazer uma hora aqui, daqui a pouquinho aparece alguém. Tem muitos zumbis lá embaixo. Vou deitar aqui, ficar quieto parado. Opa! Ó... Correria de zumbi lá embaixo. Só que os caras estão ali dentro. Por aqui em... É... Eu tô em elétrico e tem uma base ali dentro. Ah... E os caras ficam ali tretando, né? Ah... O cara ali em cima do... Bombeiro, cara. Mas ele não vai botar carma. Vamo fazer hora, daqui a pouco começa a passar patos. Eu matei dois ali agora a pouco, a gente começa a gravar. Atrás de um prédio aqui na frente. Aí eu falei... Cara, vou gravar. Vou gravar porque os caras são muito fraquinhos. Vou fazer malvadeza com esse povo. Só esperar. Daqui a pouco aparece um aqui, igual um louco. Eu vi alguma coisa aqui, cara. Ali. O que é aquilo ali? Olha lá, olha um cara ali embaixo, ali, cara. Não vou nem matar, cara. Não vou nem matar, cara. Deixa ele embora. Olha ali, cara. Deixa ele embora que... Vai! Viva sua vida! Se eu já não estiver me atirando nele ali, ó. Se eu já não estiver me atirando nele, ele joga. Eu não devido muito que tenha sido nele nesse dia. Vamos lá. Vamos lá. Vai! Mas ém... Voltando a falar do servidor, opa! Opa, opa, opa! Aí é, eu marto! Toma! 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 Morreu? Morreu Pronto, morreu Vou começar a pilhar os portos Tá falando do servidor Pladiu E... Sem sombra de dúvida, cara Servidor brasileiro É o melhor O pessoal que gosta de curtir um Deizy Eu tirotei Não tem comparação, cara Tem sistema VIP Se o cara não tiver afim de ficar luteando Ele paga ali O VIP dele mensal ali E joga à vontade Sem encher ser um saco Correria de zumbi, ó Embora eu queira deixar meu protesto Aqui também, né Ó o Paulinho Que é o admin do server O GM, o mestre dos magos Sem vergonha, tirou até o VIP de mendigo que eu tinha aqui, cara Aí já viu, né Jogar de stanag mesmo, né Gravar vídeo de stanag, né Paulinho? Beleza, cara? Abraço aí Acho que é ele que tá do meu lado aqui Resmungando Paulinho, é você? O outro caindo de paraquedas O outro caindo de paraquedas, ó Ih, rapaz O Paulinho veio aqui Não gostou não, cara Ih, Paulinho Aí, já tá me batendo Ai, ai, ai Paulinho Sai pra lá, cara Sai pra lá Isso, vai embora Não esquece de botar o VIP lá, hein Vou falar de novo não, hein Bota o machismo na bunda Pronto Isso é o que eu gosto Paulinho, não reclama E agora nem ele mais não Agora é o outro Toca esses zumbis aqui, cara Eles podem denunciar aqui E fica ruim Deixa eu dar um Ai, bora aqui Pra eu subir Outro cara caindo de paraquedas No mesmo lugar Os caras vão caindo na base Já, velho Mais um, velho Cadê ele? Morre, porcaria Morreu Eu pego uma jaca do meu lado Ah, não, cara Por que é que eu tirei sangue, velho? Não acredito, velho Ainda gastei o sangue ainda A toa Pô, foi rolar o mouse ali Não Não é errado É a arma que eu quero, cara Não é sangue, velho Os caras pararam um pouco De passar por aqui Opa Barulho, barulho, barulho Ah, 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 ah Mãos ao alto, miserável Cadê? 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 Ah lá, ah lá, ah lá Mata o pato Mata o pato na lagoa Mata Ele tá na beira d'água Opa 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 Vai cair Ele não quer morrer Morreu Ih, rapaz Tem mais alguém apanhando aqui Tem mais alguém apanhando aqui Ali, 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 ali Ali, ali Ele andava o patinho Opa Mais um patinho morto Sai zumbi, sai zumbi Sai Paulinho Agora é o seguinte, né Fazer os paranaui aqui Ah lá, lá, lá O pato não morreu, não O pato vai fazer bandagem, cara Ele tá me procurando Ele tá me procurando Olha ali Sangrando igual um maluco É um porco Mas eu não vou dar mole pra ele, né Cara Vai de dentro d'água de novo, cara Não acredito, velho É um pato mesmo Pronto, lá Afunda aí agora Tô falando, galera Os caras Eles são muito fraquinhos, tá Loco Agora eu faço minha fuga Fantástica aqui Dá uma corrida Olha o tiro Olha o tiro É tiro Dá uma olhada no morro Ali em cima Do punheiro Aparentemente tudo normal Essas modificações, pessoal Aqui em eletro Ali, ó Tá vendo o lado da igreja Onde eu vou mirar lá Aquela torre ali Tem bastante coisa que Nós modificamos aqui Eu fui fazendo esse projeto Mandando pro Paulinho Os prédios novos A base de De balota É Tem um monte de coisa Que foi modificada A quantidade de veículos E ficou bem bacana, cara Eu acho que o pessoal Que joga aqui Não costuma mais Ficar sem isso aqui, não Porque o jogo Fica mais dinâmico, né Você tem mais opções É Você pode tanto Camperar Como matar o camper De uma maneira bem simples Se o cara tá num canto Você sobe pelo outro E mata ele Acabou Então fica Fica bacana E tudo que eu fiz Ele foi pensado Eu colocava um lugar E o outro dava de frente Pra aquele lugar Então quer dizer O cara pode até se esconder ali E ficar matando Se ele der mole Vem um cara pelo outro lado E mata, entendeu Fica fácil de matar Aquele prédio cinza Ali embaixo Ali, ó Se tem alguém ali em cima É, tá bem quieto Agora mais cedo Tava bem movimentado Isso aqui Tava passando um Atrás do outro Agora tá até devagar Não é, acho que... Tá demorando muito O problema é que os caras Já tão caindo de paraquedas Dentro da base Então por isso que a gente Não vê Os caras não tão subindo Por aqui Tava passando É Não era na frente novo Por um acaso, pessoal Se vocês escutarem Uma musiquinha Um barulhinho assim É... O meu celular Chegando mensagem Tudo aqui E tudo que eu recebo Do YouTube Do Google De tudo Ele toca musiquinha Usando aquela mensagem Alguma coisa assim Eu vou tirar isso, pessoal Não vou tirar Na verdade Ele não fica assim Eu que habilitei Ontem Esqueci de tirar Alpiro E o zumbi aqui De novo Tira, tira Tira, tira Olha lá É o lado Paraquedas Correu Esse conseguiu Correu Espera aí, Paulinho Não bate Pô Bom, pessoal Eu vou terminando Esse vídeo por aqui Ele tá ficando já longo Quinze minutos já Quase dezesseis E... E é isso aí, galera Pessoal Que quiser jogar No servidor Clique em baixo Aí, ó Que quiser curtir O servidor tá sempre cheio Pessoal bacana Tem game Sempre on aí Tá no Skype Tem on o tempo todo É só procurar E saber Né Sobre Paulinho aí O pessoal passa E tal Precisa tirar uma dúvida Algum bug Alguma coisa Isso aí é super interessante Ter alguém, né Sempre cuidando disso Bom, muito obrigado Então, pessoal Obrigado a tudo Aí, obrigado Mesmo Pelo inscrito No canal Vou pedir aquele joinha E compartilhar Na sua rede social Eu vou continuar Matando pato aqui Mas... Ah, o servidor reiniciou Realmente Tava na hora do restart E o Paulinho Ficou correndo ali Falou, galera Abraço O que é aquilo ali, cara? Olha que beleza Mas tá suspeito Mola demais Só desconfio E o que é 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 que